Nascido em terra de sol e mar Onde a história é forte e o povo é bravo De norte a sul em qualquer lugar Lá vou orgulho na bagagem, levo fado De Coimbra a Lisboa, Porto a Faro Tantas paisagens para admirar Cada canto guarda um legado raro E no peito um coração a vibrar Com as cores da bandeira eu canto Vermelho, verde, ouro a brilhar A paixão que nunca desmanchou Portugal, meu eterno lar Sou, uh, 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 Portugal Eu sou, pra todo lado eu vou Para te ver ganhar Nas ruas de alfa, amou um som, ecoa Um fado que conta a nossa história Domino ao alentejo a vida boa Em cada passo uma nova vitória Buscavo nas cidades uma nação Unida pelo amor e pela tradição Com coragem, força e devoção Levamos Portugal do coração Com as colhas da bandeira eu canto Vermelho, verde, ouro a brilhar A paixão que nunca desmanchou Portugal, meu eterno lar Sou, de Portugal eu sou Para todo lado eu vou Para te ver ganhar Do Portugal eu sou Para todo lado eu vou Para te ver ganhar Com as cores da bandeira eu canto Vermelho, verde, ouro a brilhar A paixão que nunca desmanchou Portugal, meu eterno lar Sou, de Portugal eu sou Para todo lado eu vou Para te ver ganhar Portugal, de Portugal eu sou Portugal, de Portugal eu sou Portugal, de Portugal eu sou Para todo lado eu vou Para todo lado eu vou Para te ver ganhar Portugal é o meu destino Meu orgulho, meu lugar Com amor, fico este hino Para te ver sempre ganha A paixão que nunca desmanchou O que é isso?